O Espetinho sempre teve a nossa cara, cara de Goiânia. Em cada esquina tem um, na rua ou no boteco. Alguém achou que faltava uma mandioca, quem sabe um vinagrete. Por que não? Um feijão tropeiro? Pronto, estava inventada a jantinha. Comida de mais nem de menos. Perfeita para o fim do dia, começo da noite. Nada para se empanturrar, porque isso não combina com cerveja. E a gelada é fundamental nessa combinação. Bora nessa? Aqui os pedidos não param. Mas espera, contra o filé de frango. Descereno contra a cafta bovina e bem. O churrasqueiro que lute para cuidar de tantos espetinhos. Enquanto ele fica de olho para não queimar, o outro funcionário vai atendendo aos pedidos dos garçons. É como uma máquina de comida boa. Esse churrasquinho do Parque Amazônia em Goiânia existe há 21 anos. É só abrir as portas a partir das 3 da tarde para os clientes brotarem no lugar. Mas nem sempre foi assim. Meu pai começou em 2000 com duas cadeiras de ferro, com as cadeirinhas de ferro mesmo, de bar. E somente ele e minha mãe, trabalhando todos os dias, né? De barro de chuva e sol. O Felipe gerencia junto com o irmão o negócio do pai, que passou de 20 espetinhos por dia para mais de 2 mil. O segredo do sucesso? Primeiramente Deus, em primeiro lugar. E depois um atendimento rápido, uma atenção ao cliente aqui, igual quem manda aqui é os clientes. E é essa agilidade que atrai a Rosana. A fome aqui está sempre com pressa. O niúte agradava a fome e a pressa também, né? Para as coisas saírem mais rápido. A carne bovina é protagonista, mas também tem linguiça, costelinha, filé de peixe e língua de boi. Que o espetinho ganhou o coração e o paladar dos goianos é fato. Mas os clientes foram buscando complementar essa refeição. A combinação perfeita que todo goiano gosta é um feijãozinho tropeiro, um vinagrete e uma mandioca. Nem precisa de um arrozinho, mas tem gente que gosta também. Mas vem cá, de onde que essa combinação surgiu, hein? O cotidiano é a cultura do povo goiano, um espetinho com a jantinha. E o negócio cheira longe, tão longe que a antiga singela churrasqueira foi sendo abraçada pela estrutura de um bar. De comerciante na porta de escola, Celso se tornou um grande empresário. Agora ele atende os clientes num espaço de mil metros quadrados. Não é demorado e é saboroso e é, como se diz, saudável e feito na hora. É uma coisa que me identifica muito. Celso trabalhava com os dois filhos. Trinta anos depois, ele emprega oitenta funcionários. Celso garante que dá sim pra ganhar dinheiro vendendo espetinho. Mas, ó, tem que ser gostoso. O que faz o espetinho é a qualidade da carne. Entendeu? Não adianta você pegar um colchão duro e fazer o espetinho que ele não vai ficar bom. Então a gente trabalha só com carne de primeira, picanha, filé, chouriço, essas carnes mais novas. Tem gente que gosta tanto do sabor desse espetinho que é cliente desde os tempos que existia só a churrasqueira na esquina. Eu fico feliz porque, assim, hoje chega criança aqui, eu sou fulano, filho do fulano, sou cliente dele lá da escolinha. Então, assim, pra gente é muito bom porque é uma, como se diz, a gente fica agradecido com isso. Eu, como carioca, vou dizer pra você que eu considero esse cantinho aqui o Leblon do Rio de Janeiro. Muito gostoso. Só falta a praia, né? Mas o resto, o clima e a tradição, muito gostoso. Aqui a gente vem, toma o espetinho, que aqui não chama espetinho, é um espetão, né? Brasilienses que aprovaram o sabor goiano da jantinha. Não sou daqui, mas estou amando. Todo lugar que eu vou, eu tenho que comer a jantinha completa. A jantinha democrática. Tem pra quem gosta de tudo junto e misturado. Se tiver um queijinho em cima também é bom. Tudo que tiver mais é o que puder colocar. O goiano gosta. Quanto mais, melhor. E tem pra quem quer equilibrar as coisas. Você tem que manter a boa forma, sabe? Então você come uma carninha e um tira gostinho e a cerveja. Aí nós troca a farinha em troca da cerveja, o arroz, né? Tira da cerveja. É. Então, o carboidrato você deixa de lado. É, a gente maneira. Bom, a gente agora está aqui no Boteco de Goiânia, conhecido por sempre inovar no cardápio. E aí eu vou deixar o Zé Abelio contar pra gente o que ele tem de espetinho oferecido aí para os clientes. Vamos lá, vamos falar. Fala agora já? Fala agora já, vai. Frango, frango, beck, provolando, quescoz, pincel, quente, quente, filé, 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 carne de sol, desmentada, temperatela, bovira, coração, língua de vaca, cebola rechada e tomate. É muito... Agora tem Romeu, Julieta e eu também. É muita coisa. E aí, além dos tradicionais, tem alguns diferentões. A gente separou alguns aqui. Os últimos, os lançamentos são esses dois aqui, que é de banana e o Romeu e Julieta. Eu tenho colegas, dono de Boteco, que faz a pimenta recheada, frita. E eu tentei de todo jeito empanar essa pimenta. Nada que eu passei nela, ovo com farinha de trigo, maisene, não sei o quê. Eu jogava ela pra fritar, ela soltava a casquinha, o empanado. Falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou e assar e tirei. Meus treinos tudo assados, é só espetinho. Aí hoje eu compro recheada com creme X, carne moída, beck e servida com mel. É um espetinho assado direto na brasa. E a cebola, foi uma coisa que a irmã minha viu. Na internet, o pessoal fazendo a cebola recheada, é assado na forma, no forno. E até não tinha creme X, isso é famoso eu te falar, creme X. Todo prato meu desse jeito vai um pouquinho de creme X. Sabe por que é o creme X? Que eu gosto, né? É porque é chique. Preferida para os amantes de carne assada. Uma refeição saborosa, fácil, né? Que a gente consegue achar, enfim, todos os dias tem. E o cheiro, então, é muito atrativo. Agridoce, apimentado, tradicional ou invenção de moda. São mais de 500 espetinhos e jantinhas vendidos por dia no Bar do Zé. Uma fome de criatividade também, né? É hora da gente experimentar esses diferentões. Aqui a gente tem o de banana, o de pimenta recheada e o Romeu e Julieta. Enquanto eu vou experimentando, o Zé vai contar um pouquinho da história dele, porque ele cozinha desde criança, né? A minha mãe saía cedo para trabalhar e eu tinha que cuidar de três crianças abaixo de mim. Desde o almoço, o lanche, a janta. Vamos lá agora no primeiro, que é o de banana com bacon. E a calabresa. Vamos lá. Vou mais um, porque eu amo banana e bacon. Então, para mim, foi uma combinação perfeita com mel e também queijo ralado por cima, que foi o toque especial que você deu, né? Eu vou deixar de pimenta para o final, porque eu estou com medo. Esse é o Romeu e Julieta. Ele é comido com creme de chim ou com nata. Muito gostoso. Também é agridoce, assim como a banana. Para quem gosta de misturar o doce e sal, espetinho perfeito. Eu não tinha, era só tipo assim, frango, frango e carne e porco. E o pessoal mexia no saco e com muito custo. Eu dei correio aqui. Não, e hoje me cobra sobremesa. Então, eu ainda tenho que pôr a sobremesa. Mas esse aí já dá para me remediar com o pessoal. Agora a gente vai no perigoso. Não, esse é bom. Vou tirar para ela, né? Vai. Esse vai o melzinho que é para dar uma equilibrada. Isso. Eu como uma vez no mês ou no ano este pimenta. Tem dia que arde demais. Ah, eu estou com medo, Zé? Não, você vai passar mal, mas não é mal. Ah, eu não posso passar mal, não. Eu preciso ir em outros lugares. Desse tamanho que você dá para engolir? Será? Vamos partir mais. Eu vou pegar essa pontinha aqui, que ficou só com um pedacinho. Lembrando que espetinho de pimenta de cada 10, 9 é vendido para a mulher, tá? Vai arde, dando finalzinho, vai arde. Agora... 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 Ela vem depois, o susto vem depois, né? Não é na hora. Você come, tudo é gostoso, é docinho. Bom, e agora a gente vai continuar comendo aqui e daqui eu vou partir para outro lugar. As jantinhas estão nas mesas, no delivery e também no drive. Esse aqui, por exemplo, é o primeiro drive-thru especializado em jantinhas. E aí funciona assim. Boa noite. Eu vou querer um espetinho de cupim com os acompanhamentos arroz branco, feijão tropeiro, vinagrete e mandioca. Bom, e aí agora é só aguardar cerca de 10 a 15 minutos para a gente pegar a nossa janta. É um prato gostoso e uma coisa rápida, né? A ideia foi do Felipe, que queria dar uma virada de chave na carreira. Eu era assessor de imprensa e eu estava querendo mudar de área. Eu sempre tive vontade de empreender. Então a ideia foi trazer um prato que já era tradicional no nosso estado com essa praticidade do drive-thru. Ele incrementou o cardápio de acompanhamentos. Tem arroz birubiro, purê de batata, arroz com brócolis, mandioca frita. O empresário chegou a abrir outras duas unidades, mas a pandemia interrompeu temporariamente esses planos. Mas a ideia de expansão continua viva e maior. Se Deus quiser, logo a gente está retomando aí com tudo. É, o espetinho e a jantinha podem até ser falados assim, no diminutivo. Mas proporcionaram para os apostadores da ideia uma mudança de vida. O goiano gosta de comer bastante, então não é só o espetinho e o vinagrete, né? E a mandioca. Então tem que ter o arroz, tem que ter o feijão tropeiro, a mandioca e o vinagrete. Brotam em qualquer lugar que tenha gente com fome de goianidade. É do goiano, né? O goiano que não come o espetinho e o apamanjo de salada, não é goiano. Essa combinação desses ingredientes, né? A da jantinha goiana, né? Não tem assim, você não consegue achar na literatura quando isso surge em Goiás. Existe espetinho em outros lugares no Brasil? Existe. Mas essa combinação de mandioca, arroz, molho à campanha, o churrasco, o feijão tropeiro é nosso. Em geral, em bom português, dois diminutivos juntos não combinam. Uma das poucas exceções, se é que existe outra, são espetinho e jantinha. São inseparáveis e acompanhados de uma boa cervejinha. É mais um desses fenômenos que brotam da simplicidade, custa pouco e conquista todo mundo. Rende bons momentos, boa prosa, emprego e renda. Essa combinação é coisa nossa. É goiana, da capital ou do interior? É só Goiás que tem.